Olá, eu sou Rose Sampaio, professora de língua portuguesa, também de gestora do seu concurso e afins, um curso diferente, porque nós apostamos em vocês. Hoje eu estou com meus alunos presenciais da discursiva aqui. Vou identificar para cada aluno presencial 20 minutinhos individuais, ok? Eu vou liberar na semana que vem quais são os dias em que eu posso fazer um atendimento mais direcionado para uma pessoa e discutir, sobretudo, discutir uma produção textual de vocês. Porque a redação é assim, se você não produz, você não aprende. O pessoal de casa, eu posso abrir essa possibilidade para o pessoal de casa, para fazer quem mora aqui em Salvador Lógico, fazer um atendimento individual, 20 minutinhos só. Mas já é o suficiente, não liguem para 20 minutinhos, senão dá para a gente fazer umas coisinhas interessantes, eu vou abrir essa possibilidade. Para outras disciplinas, eu não consigo abrir. Mas, como produção de texto, eu tenho muito compromisso com o processo de produção. Se você não tiver alguém para dizer, olha, uma correção, por exemplo, faltou clareza textual, como é que eu vou explicar para você, somente em texto, por que faltou clareza textual? Com as novas tecnologias, eu decidi também fazer o seguinte, para quem mora longe, manda para mim a sua produção, por favor, manuscrita, tenta verificar uma folha, eu vou colocar até no portal isso, para que vocês façam em uma folha apropriada da FCC. Manda a imagem da sua redação, para eu conseguir fazer a correção de forma mais efetiva. Manda para o meu e-mail, eu vou corrigir, e eu vou corrigir em vídeo ou em áudio, utilizando o WhatsApp. Quem tiver o WhatsApp, por conseguinte, manda também um número junto com a redação, que eu faço as orientações pelo WhatsApp. Só para o pessoal de casa não ficar com ciúmes. Isso é importante. Na semana, na primeira aula de discursiva, nós falamos um pouquinho sobre como é que é a proposta da FCC. Eu vou retomar porque é fundamental que vocês entendam o procedimento. Redação, produção de texto discursiva ou dissertação argumentativa, não é uma teoria em si, é uma técnica que você precisa aplicar a cada nova produção. Lá no edital, eles indicam que vão cobrar uma discursiva. Normalmente, quando o concurso se direciona para a proposta de produção de texto com a nomenclatura discursiva, ele está tratando, na verdade, de uma produção expositiva. Uma questão aberta. Uma questão aberta. Mas a FCC, quando trabalha com a nomenclatura discursiva, pode requisitar para os candidatos ou uma expositiva, uma questão aberta, ou uma dissertação argumentativa. Eu fico muito feliz quando vejo um aluno apresentando para mim determinadas informações sobre o edital. Mesmo depois de já ter lido o edital, volta para ler o edital e identifica algumas observações relevantes. Vanessa, por exemplo, falou, ah, eu estava olhando o edital. Vanessa, eu já sabia que ela tinha lido o edital. Você já tinha lido o edital e já possivelmente leu o edital algumas vezes procurando justamente esse tipo de informação. Ela falou para mim, eu vi lá no edital que realmente parece que vai ser uma dissertação argumentativa. Por qual razão ela acredita que vai ser uma dissertação argumentativa? E eu também acredito que vai ser uma dissertação argumentativa. Porque eles indicam que vão cobrar um tópico relacionado a atualidades, a conhecimentos gerais. Então, se é assim, é uma dissertação, é uma proposta argumentativa. O que nós temos em uma dissertação argumentativa? Voltamos aqui um pouquinho, portanto, a algumas observações que eu fiz na primeira aula. Alguém aqui já estudou um conteúdo chamado de tipologia textual? Alguém aqui? Alguém? Alguém? Para evitar esse silêncio constrangedor, é melhor eu seguir, né? Sem fazer grandes perguntas para vocês. A tipologia textual versus... Nem posso colocar versus. E o que nós identificamos como gênero textual. No edital, não sei se vocês perceberam, que existem algumas maneiras para você fugir à proposta temática e ter lá a sua proposta zerada. Uma dessas formas é fugir ao gênero textual ou fugir à tipologia textual. Vocês vão identificar lá no edital nos critérios. Então, é necessário que você conheça o que é o gênero e o que é a tipologia, tá? Nós temos, em termos de tipologia, é uma linguagem. É um jeito de apresentar um determinado texto. Rose, como assim? Se você tem a intenção de escrever uma história, você utiliza uma linguagem que nós identificamos como narrativa. E a linguagem narrativa é uma linguagem que apresenta uma situação inicial, a quebra de uma situação, um conflito, um clímax e um desfecho. Por mais que você esteja descrevendo um fato, por exemplo, bandidos assaltaram a vítima em uma avenida movimentada da cidade. Eu estou aí fazendo um processo de descrição. A vítima foi até a delegacia e prestou uma queixa, levou para a empresa onde trabalha um BO. É um processo ainda descritivo. Mas muitas pessoas acham que é uma narração. Por que não é uma narração? Porque para ser uma narração, um aluno uma vez falou para mim uma coisa ótima. Eu expliquei, expliquei o processo de narração, dei alguns exemplos. Aí ele levantou a mão e falou assim, Ah, Rose, para eu ter um processo de tipologia narrativa, é necessário que eu tenha uma trama. Na historinha que eu apresentei, existe uma trama? Não. Existe algo mais linear, sem conflito, sem intenção. Tudo é muito mais comedido. A trama é o que nós vemos nos filmes, nos romances, nas novelas. Uma novela chata é aquela que parece mais um processo descritivo. Leva muito tempo descrevendo os personagens, apresentando o personagem, e não entrando, de fato, num processo de trama. Nós temos uma outra tipologia, que é uma tipologia chamada de expositiva. O que eu apresentei para vocês tem uma linguagem expositiva. Não tem? Eu exponho, eu descrevo um determinado acontecimento. Nem toda linguagem expositiva é o que nós identificamos como uma linguagem dissertativa. Esse texto que eu apresentei para vocês, do assalto, numa avenida movimentada, da cidade, é um texto que tem uma linguagem dissertativa. Como é que é a linguagem dissertativa? É uma linguagem mais técnica. Talvez se eu apresentasse no texto algumas leis, identificasse qual o tipo de crime, e qual o tipo de pena para esses bandidos, talvez aí eu entrasse numa comunicação mais dissertativa. E existe uma linguagem, que vai ficar apertado aqui, né? Deixa eu tirar aqui o termo linguagem. Existe uma linguagem que nós identificamos como argumentativa. Vocês sabem qual é a diferença? É uma comunicação mais voltada a uma opinião, a um posicionamento. No texto que eu apresentei, ainda sobre o assalto, na avenida movimentada da cidade, existe uma opinião? Existe uma opinião? Não. Mas eu finalizo o meu texto indicando que a violência pela qual foi submetida a vítima é uma violência que se espalha nos grandes centros urbanos do país, devido a uma falta de postura mais energética, tanto do Estado quanto da sociedade. Aí eu tenho um texto argumentativo. Alguém sabe o que é uma crônica? E se a crônica é parecida com um conto? Vou pegar uma receita de bolo. A receita do bolo, todo mundo sabe como é que é, não é? Então, todo mundo consegue perceber que uma receita é diferente de uma crônica. A crônica também é diferente de um conto. A crônica é mais sobre o universo do cotidiano e sempre apresenta uma análise crítica mais explícita, ok? O concurso, ele quer que nós escrevamos uma crônica? Não, porque a crônica é mais pessoal. A crônica, ela não tem uma linguagem dissertativa, que é uma linguagem mais impessoal, ok? A crônica, no entanto, ela manifesta uma opinião. Se ela manifesta uma opinião, significa dizer que ela tem uma linguagem argumentativa. E como ela aborda o cotidiano, é lógico que ela também apresenta uma linguagem narrativa. Logo, o que você pode perceber? Que a tipologia textual, ela está dentro do gênero. Uma crônica, ela tem a mesma linguagem, que é um conto. Mas ela tem o mesmo formato, a mesma estruturação? Não. Uma carta, ela também é argumentativa. Toda vez que você escreve uma carta, você tem uma intenção. Ou seja, você tem um posicionamento, você tem uma tese. Você não escreve uma carta somente para descrever, ok? A intenção da carta, em sua essência, é justamente apresentar uma tese. Um posicionamento acerca de algo. Mesmo que seja uma cartinha de amor. Você escreve a cartinha de amor com qual intenção? Mostrar para o ser amado que você o ama. Ponto. Então existe uma intenção. Aqui dentro dos gêneros, são muitos os gêneros, tá? São pouquíssimas as tipologias textuais, inúmeros gêneros em que nós podemos visualizar essa tipologia. Aqui dentro, nós temos uma tipologia chamada de disserta... Perdão, um gênero chamado de dissertação. O formato dissertação tem uma linguagem dissertativa. Mais impessoal, mais objetivo, com menos conotação. O que é conotação? Conotação é uma linguagem mais voltada às figuras de linguagem. Sentido figurado. É mais denotativo, ok? Só que a minha dissertação, ela pode ser expositiva ou pode ser argumentativa. Qual tipo de dissertação vai ser cobrada para nós no concurso? A dissertação argumentativa. O concurso da FCC para polícia, para perito criminal, ok? Nós temos uma dissertação argumentativa. Se a questão for uma questão expositiva, é uma dissertação expositiva. Se for uma questão aberta, aí é uma dissertação expositiva. Você tem que manter uma linguagem objetiva, denotativa, fazendo referência, inclusive, a alguns elementos textuais, tá? Apagou. Podia fazer ela mesmo, né? Vejam só. Todo texto... Alguém aqui já assistiu a uma aula de análise de provas minha? Não, né? Nós vamos passar por esse momento de análise de provas. E aí, enquanto eu estiver fazendo a análise da prova na parte de interpretação de texto, vocês vão visualizar muito a estratégia para a produção de texto. Por que eu começo a fazer a análise da proposta textual assim? Eu leio o texto e utilizo algumas técnicas de leitura dinâmica e memorização. Quais são essas técnicas? Eu identifico não o texto inteiro, eu identifico partes do texto para perceber o que o texto está me apresentando. O primeiro elemento que eu busco é justamente um assunto. O assunto é a palavra que mais vai se repetir. E vocês precisam identificar esse elemento, tá? Numa interpretação e em uma produção. Se a minha produção de texto estiver relacionada com violência, com direitos humanos, com direitos civis, eu tenho que repetir essas nomenclaturas ao longo da minha produção, ok? O assunto, ele vai ser apresentado... Suponhamos que a divisão aqui em 4, em 3. Vou colocar a divisão em 3, só coube 3 mesmo. Na nossa produção, nós vamos tentar desenvolver o nosso texto em uma divisão de 5 parágrafos, tá? Mas o mínimo é uma divisão em 4 parágrafos. Na minha organização, pelo menos uma vez na minha introdução, uma vez no meu desenvolvimento. Se eu tenho 3 desenvolvimentos, eu vou ter o meu assunto pelo menos 3 vezes durante o meu desenvolvimento. E com certeza absoluta na minha conclusão. Por qual razão? Para que serve uma introdução, gente? Para cancelar a timidez, eu mesmo a respondo. A introdução serve para, como o próprio termo diz, introduzir. Você não vai poder, por conseguinte, abordar determinadas estruturas na minha sequência, determinados tópicos na minha sequência, se não expôs os tópicos ou o tópico na introdução. A minha introdução, ela tem a responsabilidade de explicitar o assunto. Isso aqui é para facilitar a vida do corretor. Ele tem tempo para perder, para ler só o texto com muito carinho? Não, ele não vai ser carinhoso, ele vai ser técnico. Então, na introdução, você vai ter que mostrar para o cara, eu estou tratando deste tópico e apresentar. Nós encontramos um outro elemento, que eu identifico como tema. Ok, se eu peço para a Vanessa escrever um texto acerca da violência, ela apresenta a violência aqui em cima, ok, está dentro da proposta temática, mas eu explicitei para ela o seguinte. Vanessa, escreva um texto acerca dos reflexos sociais ligados à educação, e como esses reflexos sociais culminam em violência. E aí, em nenhum momento do texto, Vanessa escreve sobre educação. O que Vanessa esqueceu de fazer? Ela apresentou o assunto, mas ela não delimitou o tema. A obrigação que vocês têm é de olhar a proposta temática, visualizar para a sua introdução o assunto e o tema. A introdução, o mapeamento de seu texto. Se ela é um mapeamento do seu texto, o que você vai fazer? Você vai desenhar logo na introdução como é que é o seu texto. Você pode levar 15 minutos na introdução. Se você levar muito tempo na introdução, significa dizer que você vai fazer um bom texto. E um texto mais rápido. Porque você vai organizar aqui, fazer o desenho. Nas minhas primeiras linhas, para eu facilitar a vida do corretor, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que apresentar o assunto, mais o tema. Isto é errada? Não, o cara vai ler as primeiras linhas do meu texto e ele vai conseguir visualizar o quê? A proposta. Então, fazer a leitura da proposta. Identificar o assunto e o tema. Isso é simples, tá? Como é que nós fazemos isso? A proposta de lá, da produção de texto, ela só... Vocês sabem como é que vai ser apresentada, né? Um texto curto, porque o padrão da FCC é um texto curto de apoio. Às vezes ele nem coloca um texto curto de apoio. Um texto curto, um comando. A partir da leitura do texto, que é meramente um obtivador, escreva sobre uma frase ou um conjunto de termos, tá? É assim que se apresenta a proposta da discursiva, da dissertação para vocês em uma prova FCC. O meu tema, gente, ele só está aqui? Não. A proposta é tudo isso, não é? Então, eu tenho que procurar o meu assunto e o meu tema no texto de apoio e na frase direcionadora. Como é que eu vejo isso? Como é que eu faço isso? É visual. Oi, gente, acorda! É de plantão, né, amigo? Bom, de vez em quando eu vou fazer isso. Ele está rindo agora, mas daqui a pouco ele... Eu pensei que você ainda estava segurando na mão dela. Porque às vezes a gente tem que ter um apoio, né? Vamos aqui, vamos aqui. Olha, meu texto de apoio é super importante. Eu vou ter que selecionar as palavras relevantes, porque essas palavras relevantes vão se conectar aqui à frase direcionadora. Tudo parece muito abstrato quando nós não estamos com um tema em mãos. Mas vocês vão perceber como é que isso funciona, tá? Já, já eu vou trabalhar com uma proposta temática aqui. Nas minhas primeiras linhas, eu já esfrego na cara do meu corretor o assunto e o tema. O que o corretor vai pensar? Bicho. Ele vai escrever sobre o que eu estou pedindo. Ah, sim, sim, muito importante. Ele vai te apresentar... Lá no edital ele indica que vai te apresentar três propostas. Você vai escolher uma delas. Pelo amor de Deus, gente. Essa é uma orientação fundamental, sabe por quê? Quando eles indicam que vão apresentar três propostas, a pessoa às vezes faz uma coletânea de todas as propostas e escreve uma quarta proposta. Não é isso. Você vai escolher uma das três propostas. Tem gente que fala, ah, isso é melhor. E tem gente que também acha que é ruim, porque fica na indecisão. E quando vai para casa, então, o que volta para ler? Pensa sempre. Deveria ter escolhido a outra? Sempre. É inevitável. O que você vai identificar como possibilidade de desenvolvimento? De uma das três. Você tem que perceber qual é a proposta com a qual você mais tem intimidade. Aí nós vamos para o segundo ponto. Isso aí, Vanessa, muito obrigada por chamar a atenção, porque isso é muito importante aqui para esse segundo momento. No segundo momento... Minha introdução não é a mais relevante, porque ela vai mostrar o espelho do meu texto. Eu tenho aqui o texto motivador, tenho o comando e tenho a frase direcionadora. Vou identificar as palavras mais relevantes. E vou pensar no seguinte. Relacionado a esse universo, vou pegar o exemplo acerca dos reflexos sociais ligados à educação que culminam na violência social. Ok? Vou pegar esse tema. Ligado a esse tema, o que eu posso abordar? Eu faço essa reflexão antes de começar meu texto. Eu posso abordar a questão da qualidade do ensino público no Brasil. Eu posso apresentar, olha, a qualidade do ensino público. Vamos colocar aqui um hoje. Posso fazer a identificação de uma referência histórica. Por que que historicamente nós vivemos uma condição educacional que leva à violência? Ou por que que a violência está hoje como está? É por causa de todo um reflexo também da nossa história. E um terceiro momento... Eu não disse a vocês se nós vamos treinar três parágrafos de desenvolvimento. Eu tenho que pensar logo no que eu vou escrever em cada um dos três parágrafos de desenvolvimento. No terceiro aqui, a terceira ideia... Nós podemos pensar em uma projeção para o futuro. Nós já estamos caminhando, estamos crescendo. Alguns testes identificam que nós temos, sim, um determinado avanço para determinados níveis educacionais. Para outros, no entanto, continuamos muito, muito ruins. Pensei nas três ideias. Isso aqui são argumentos. Por que esses elementos são argumentos? Porque não são seus. Eu costumo dizer o seguinte. A banca, ela vai te oferecer o assunto e o tema. Você tem que saber... E aí já é uma referência externa. Você tem que saber os argumentos. Que é uma ilustração. Tem que ser argumento de autoridade, gente. Não pode ser uma coisa inventada ou da esquina, não. O que eu posso utilizar como argumento? Eu posso apresentar um dado sobre a qualidade de educação pública no Brasil. Eu posso apresentar uma referência geográfica, fazendo um comparativo. Eu posso apresentar uma citação. Eu posso oferecer o resultado de uma pesquisa. Mas, notem, todos esses elementos que eu apresentei para vocês, são seus ou são externos? São externos. E aí, depois desse momento, olha, você vai brevemente... Aqui, duas linhas para apresentar assunto, tema. Este momento aqui é para descrever rapidamente, gente. Rapidamente. É só para fazer uma insinuação sobre a qualidade, sobre o processo histórico e sobre o futuro. Reparem só. Hoje, a qualidade de ensino público no Brasil é questionada. Contudo, é apenas um reflexo do nosso processo histórico. Não podemos, no entanto, permanecer alheios às formas com as quais nós podemos reagir e nos tornar uma nação de qualidade educacional para diminuir, por conseguinte, a violência que nós vivemos. Porque quase eu esqueço de colocar o termo. Vocês receberam? Pô, eu tive que voltar aqui. Mentalmente, eu voltei a minha frase inicial. Porque se eu fechar o meu texto, sem retomar o meu assunto, tema, o que o corretor vai dizer? Oxe! Ela está escrevendo acerca de quê mesmo? Vou falar no hoste. Deixa eu compartilhar uma coisa com vocês. Um cara postou em um dos meus vídeos a seguinte indicação. Baiano se vê logo pelo sotaque. Aí eu pensei em escrever. Baiano, carioca, paulista. Isso nós damos o nome de variação linguística. O meu hoste é típico. Oxe! Na moral. Mas perceberam como é que eu reagi? O que nós vamos ter que fazer? Terminei o texto, eu faço uma leitura do que eu escrevi. Para continuar atenta à proposta temática. Aqui é o momento de ilustração dos argumentos. Interessante é que eu divido isso em uns dois períodos, só para identificar bem essa progressão. E eu preciso fechar. O que eu fiz quando me deu um desespero para fechar? Eu retomei o início. Porque todo parágrafo, vocês precisam identificar que a estrutura de um parágrafo é uma estrutura que tem início, tem meio e tem fim. Todo parágrafo é um mini texto. Qual foi a sensação de vocês antes de eu relacionar violência? Antes de eu relacionar violência, vocês ficaram meio que no ar. Se questionando. Mas ela estava tratando de que mesmo? Esse retorno aqui, ele é fundamental. Aí algumas pessoas falam para mim. Mas Rose, fica com a ideia de repetição. O texto é redundante mesmo. A estrutura textual é uma estrutura redundante. E nós vamos verificar isso daqui a pouco, tá? Anotaram? Vou entregar um materialzinho aqui. O pessoal de casa, pelo amor de Deus. Eu quero que vocês prestem mais atenção ao vídeo do que copiar. Eu quero que vocês identifiquem a sistemática. Podem fazer uma escrita de algumas informações que acham relevante. Mas eu não quero que vocês se prendam ao que eu estou projetando. Eu quero que vocês se prendam ao que eu estou orientando a fazer. Os meninos é só porque eles estão aqui. E eles podem fazer logo anotações no próprio material. Eu quero mostrar para vocês isso em um plano mais prático. Vou fazer a leitura desse texto. E nós vamos procurar esse movimento de apresentar um conteúdo, expor determinadas ilustrações e finalizar. Tá bom? Posso ler? Nenhum homem é uma ilha. Escreveu o inglês John Donne em 1624. Frase que atravessaria os séculos como um dos lugares comuns mais citados de todos os tempos. Todo lugar comum, porém, tem um alicerce na realidade ou nos sentimentos humanos. E esse não é exceção. Durante toda a história da espécie, a biologia e a cultura conspiraram juntas para que a vida humana adquirisse exatamente esse contorno. O de um continente. Um relevo que se espraia, abraça e se interliga. A vida moderna, porém, alterou de maneira drástica. Qual é a palavra que mais se repete? Aqui. É um lugar? Quando vocês terminam de fazer a leitura, vocês percebem que ele está tratando de qual elemento? A vida humana. É o homem, é o indivíduo, é a relação. Olha que ele já começa aqui, nenhum homem é uma ilha. As relações humanas. E aí nós vamos perceber o seguinte. Eu falei para vocês que cada parágrafo ele apresenta, desenvolve e finaliza. Tem uma técnica excelente, gente. Excelente. Para você escrever cada parágrafo sabendo o que você vai pôr na sequência. Quem aqui já teve aquela sensação de... Você escreve o primeiro parágrafo, acha que está bombando. Aí escreve o segundo parágrafo, diz assim, vou brocar. No ponto do segundo parágrafo, você olha para o teto. Tem uma teia de aranha. Tem um mosquito. Ai meu Deus. Eu já não tenho mais ideias. Eu já não tenho mais o que colocar. Todo mundo aqui já passou, né? Já viveu isso. O que vocês acham de experimentar uma técnica que a cada passo você sabe reconhecer o próximo passo? Porque se você sabe reconhecer o próximo passo, o que vai acontecer? Você nunca vai ficar sem ideia. Você sempre sabe o que vem no posterior. Então a técnica de organização de um parágrafo, sabendo exatamente quais são as etapas de organização de um parágrafo, é fundamental. Saber a etapa de organização de um parágrafo, é saber também as etapas de organização de um texto, tá? Todo texto primeiro introduz. Ou seja, ele apresenta uma ideia que será desenvolvida. Depois dessa apresentação, você pode fazer uma justificativa, ou você pode apresentar uma oposição, ou você pode apresentar uma definição, ou você pode apresentar uma consequência. Por exemplo, vou retomar aquele exemplo da violência, tá? A violência urbana no Brasil tem crescido. Ponto. Me dá uma frase, por favor, que justifique. Por que a violência urbana no Brasil tem crescido? Por que a violência urbana no Brasil tem crescido? Repita. Devido à falta de investimento, sobretudo na educação, um dos direitos básicos de todo cidadão. Você sabe o que vem depois, então você já consegue organizar. Ou uma oposição. A violência no Brasil tem crescido. Muito embora já tenhamos medidas mais eficazes de combate à violência. É uma oposição. Sabemos o que vem na sequência, tá? Depois desse momento aqui, o que nós apresentamos? Nós apresentamos, aqui é o primeiro passo, Aqui é o segundo passo, não vou colocar escuro não, porque senão vai ficar muito poluído. O terceiro passo, isso aqui para um texto sobretudo, um parágrafo sobretudo de desenvolvimento, tá? É uma ilustração. E a ilustração, ela tem que mostrar, ela tem que ilustrar perfeitamente ou a sua justificativa, ou a sua oposição, ou a sua definição, ou a sua consequência. Por exemplo, a violência urbana no Brasil tem crescido devido à falta de investimentos em direitos básicos do cidadão, como a falta de investimento em educação. Aí nós mostramos um dado. Apresentamos lá no nosso texto um dado. Reflexo dessa falta de investimento em educação é o que nós temos visto em alguns testes de educação internacionais. Eu não sei se é verdade, mas ontem eu vi no Facebook, o que nós não podemos nem garantir uma veracidade, tá? Que o Brasil, entre alguns países que foram avaliados no quesito educação do nível médio, ficou em penúltimo lugar. Eu não sei se isto é verdade. Eu tenho que avaliar, tá? Mas podemos apresentar este elemento? É lógico que um país que não investe na educação dos seus, não tem como conter uma violência urbana, ok? Porque não dá ferramentas ao indivíduo para ele procurar outros meios, outras formas de subsistência, de existência, de sobrevivência. E um quarto momento é o momento de finalização. É uma frase que você vai ter que obrigatoriamente apresentar, tá? Você vai finalizar, retomando qual frase? A frase da apresentação. Aí, o que o seu leitor sente? O seu leitor sente que você iniciou, desenvolveu e finalizou, e que agora está apto para seguir a uma próxima etapa. Nós falamos sobre qualidade de educação, não falamos? Esse parágrafo, ele está relacionado à violência e qualidade de educação no país hoje. Beleza. Nossa última frase. Pode retomar a apresentação e já fazer um gancho para a sequência. E a sequência é uma referência histórica. Por exemplo, isso mantendo aquele mapeamento, tá? Os problemas ligados à violência e à falta de educação no Brasil, contudo, não são atuais. O que é que ele te prepara? Ele retoma a apresentação e te prepara para o próximo momento. Escrever uma produção de texto em 40 minutos é você saber exatamente o que vem depois. Quanto tempo eu levei para orientar e produzir, mesmo que não tenha sido por escrito, o nosso parágrafo aqui? Mais de 10 minutos? Não. Se você sabe o que vai acontecer no próximo capítulo, você precisa fazer rascunho? Não. Porque você sabe exatamente o que escrever na sua sequência. É isso que garante agilidade. Ok? Bom, vamos fazer a leitura aqui. Eu quero que vocês identifiquem para mim onde é a apresentação, onde é justificativa ou posição ou definição, onde é a ilustração e onde é a finalização. Gostaria de que vocês apontassem para mim. Minha introdução do texto, ela já precisa marcar para mim o eixo temático, o meu assunto. Se eu digo que nenhum homem é uma ilha, uma ilha vive isolada. Então, significa dizer que se eu estou negando, o homem não pode se isolar. Ele tem que viver em comunidade, interagindo. Nenhum homem é uma ilha... Mas termina aqui mesmo? Termina aí a minha apresentação? Minha apresentação, ela vem... Até aqui. E por quê? Porque escrever o inglês só é uma identificação dessa minha apresentação. Aí eu tenho aqui na minha continuação, todo lugar comum, porém, o que é que ele fez? Qual foi a técnica que ele utilizou? Oposição. Ele opõe, tem um alicerce na realidade ou nos sentimentos humanos e esse não é uma exceção. Por que que esse não é uma exceção? Porque durante toda a história, olha... Apresentar... Opor... O que é que ele fez aqui? Ilustrou. Vou colocar justificou. Aqui ele ilustrou. Ilustrar. E aí? O que é que ele faz aqui? O que é que ele está fazendo aí? Ele não está finalizando? Sim. Ah! Aqui é um parágrafo, não é? Essa finalização me dá gancho para quê? Para o segundo momento. Porque neste momento eu faço uma referência histórica. Olha, não é de agora que nós identificamos que nenhum homem é uma ilha, que ele precisa interagir. Mas a sociedade moderna, ela está matando isso. Ela está alterando isso de forma drástica. Então ele já te dá a possibilidade de uma continuação, de um próximo parágrafo. É a mesma ideia do que eu apresentei aqui. Eu apresento, eu oponho, eu ilustro e eu já retomo a minha apresentação lançando para o que vem na sequência. Deu para entender direitinho? Pode ir, peraí. Vamos lá. Na verdade, voltar aqui um pouquinho. O pessoal de casa tem esse material, mas eu gostaria de que vocês, voltando a falar, que vocês prestassem mais atenção no que eu estou falando. Ok. E depois façam a leitura do material. O pessoal daqui também. Aqui é somente um mapa com a identificação desse planejamento. Na minha introdução, eu apresento o tema, meu primeiro passo, afirmando, negando, apresentando uma frase nominal, indicando uma citação, apresentando uma pergunta. Você vai poder fazer isso de várias maneiras. A técnica mais rápida de ser assimilada, no entanto, é a afirmação. Afirmação ou a negação. Você afirma ou nega o eixo temático. É mais fácil de se assimilar. Então, essa que nós vamos explorar durante o nosso curso. O segundo passo é apresentar duas ou mais ideias sobre o tema. Isso na introdução. É aquele mapeamento que eu falei para vocês. Leu a proposta temática, selecionou a frase inicial logo do seu texto e pensou. O que eu posso apresentar cerca desta construção? Identifica lá três ideias, três argumentos. Você já sabe como é que vai montar o seu texto. Você pode, não é a única técnica utilizada. Eu até tenho um receio de apresentar isso, porque normalmente vocês acham que todo texto tem uma causa e uma consequência. Nem todo texto tem. Nem toda proposta se casa perfeitamente com causa, consequência, com o histórico atual, com pró e com contra. Mas você pode pensar nessas técnicas. A introdução, no entanto, você pensa em três ideias. Duas ou três ideias. Você vai definir a tese neste momento. Você vai poder definir a tese. É até interessante que você defina a tese. Rose, como assim? Porque é... Vejam só. Aqui é o meu esquema para minha introdução. Vejam que não vai ter nada de diferente do que eu já falei para vocês. A primeira construção, ela vai fazer o quê? Ela vai apresentar. Apresentar o assunto e o tema. As palavras mais importantes, você organiza em uma frase. Curtam a linha e meia, duas linhas no máximo. Depois, você vai criar uma frase para ideia 1. Uma frase para ideia 2. Uma frase para ideia 3. Gente, eu acho muito bacana quando alguns concursos oferecem já essas ideias para nós. Eles colocam lá no enunciado. Pode acontecer isso, tá? Mas não é perfil da FCC, para ninguém ficar feliz antecipadamente. Sim, sim. Sim, você precisa fazer isso. Você não copia. Ele estava me perguntando se nós podemos, porque fez o traçou o comparativo com o CESP. O CESP é uma banca que já te dá ideia 1, ideia 2 e ideia 3. Você tem que obrigatoriamente escrever sobre tópico 1, 2 e 3. Independente de ser argumentativo ou ser expositivo. Você só não pode, aí a pergunta dele foi, eu posso transcrever algo do meu texto de apoio? Você não pode copiar exatamente. Mas você pode trazer alguns elementos, sim. E precisa, porque o texto de apoio é de apoio. Copiar pode? Não, gente. Copiar é plágio. Mas pegar ali uns termos importantes, você vai poder fazer. E aqui, ideia 1, ideia 2, ideia 3. E num texto argumentativo, você faz uma frase para manifestar a sua opinião. Mas eu não quero ficar só falando com vocês, não. Eu quero pegar isso na prática. Vamos fazer uma avaliação. Na minha sequência, eu tenho aqui um exercício. Aqui, olha. Aqui é só uma forma diferente de apresentar o que eu já apresentei para vocês. Eu apresento a ideia, eu exponho, eu ilustro, eu finalizo. Eu vou treinar agora com vocês, não um parágrafo de desenvolvimento, mas um parágrafo introdutório. O tema, esse aqui. Coloque-se na condição de um consumidor que adquiriu um tênis com defeito de fábrica. Escreva um parágrafo apresentando a questão aos fabricantes. Tá, não tá não? Que susto. A mesma técnica é utilizada para qualquer tipo de texto. Para qualquer gênero textual. Uma carta, um resumo, um parecer, qualquer um. Quais são as palavras importantes aí? Tênis. Defeito de fábrica. Você vai apresentar aos fabricantes. Então, existe um direcionamento aí. Na primeira construção, qual o defeito que você quer que seu tênis tenha? Uma vez eu mandei uma caixinha para a Bic. Eu comprei duas caixas. Não foram duas canetas. E nenhuma caneta funcionou. Muito azar do lote, né? Aí eles mandaram para mim, de cortesia, duas canetas Bic. E um corretor, né? Aquele que passa. Não é o líquido, não. É o outro. É corretor mesmo, que a gente chama, né? É. Mas eram duas caixas. Mas, enfim, ganhei alguma coisa. Qual o defeito que vocês querem? Que o tênis apresente? Mas rasgar é um defeito de fábrica? Não. 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 Estava descosturado. O defeito dele é super de fábrica, né? O amortecedor. Ok. Então, você vai ter que colocar a costura, os termos, tá? A costura, mais a palavra defeito, mais a palavra tênis. Mas, a palavra, lógico, consumidor. Mas, quando você apresenta o tênis e o defeito, você está apresentando justamente o produto. Ah, não, não, não. Mas, aqui, é só a coletânea dos termos. Você pode mudar a ordem. Você pode mudar a ordem. Não é nessa ordem, exatamente, não. Lá na prova, você vai fazer a mesma coisa. Você vai selecionar as palavras importantes, vai colocá-las juntas e vai pensar em uma frase que tenha todas essas palavras. Faça uma frase para mim, por favor. Já começou com... Sou um consumidor... Qual é a marca do tênis? Da Nike. E adquirir um tênis modelo X. Vamos pensar logo em pontuação. Por que a gente vai pensar logo em pontuação? Porque nós temos um defeito de fábrica, que é... Quero pensar e vomitar no papel. E eu não vou fazendo a digestão de minha pontuação. O que acontece aqui? Primeira ideia, não é? Eu sou um consumidor da Nike, adquiri um tênis modelo X. E agora eu tenho que apresentar o quê obrigatoriamente? O defeito. Vou justificar ou vou apresentar uma oposição aí nesse momento? O que eu apresento? Justificar? Justificar que eu vou fazer aí? Cabe justificativa? Não. Eu tenho que me opor. Porque eu tenho que colocar aqui, ó. O normal de você comprar esse produto, de uma marca que você confia, é você ficar satisfeito. No entanto, não estou satisfeito. Então, você acaba fazendo o quê? Fazendo oposição. No entanto, contudo, todavia, entretanto, são elementos excelentes quando você quiser colocar uma oposição. Entretanto, entretanto, e o mais? Nós somos muito de oposição, tá? Nós somos muito de oposição. Nós adoramos o mais. Sem usar uma oposição. É uma questão lógica. E, gente, algo que a gente precisa aprender a fazer muito. Às vezes, nós escrevemos o texto, paramos aqui e queremos adivinhar o que é que vem na sequência. A gente fica... Voltar e ler o início é um bom passo. Para saber, foi o que eu perguntei. Eu dei uma façadinha para perguntar. O que vem depois daí, cabe uma justificativa ou cabe uma oposição? Você tem que voltar e fazer a leitura para ver o que é que cabe, tá? No entanto, não estou satisfeito. Ponto. Aí sim, vem qual a etapa? A ilustração, a descrição. E aí você vai ter que apresentar o tênis em questão. Pode? Ah, uma boa pergunta é essa, tá? Pode, pode colocar. Mas uma boa pergunta é essa de eu posso ou não posso repetir uma palavra? A repetição da palavra, ela não é uma doença para o texto. Não é. Mas só não será uma doença para o texto se a palavra for elemento temático. E se a sua repetição não der um certo desconforto sonoro, de ritmo mesmo. Então fazer a leitura é importante. Tem palavras que não são repetições e são... Ia falar desgraça, já falei. E são uma desgraça para o texto. Olha, palavras que terminam com ad. A humanidade tem que viver com a verdade e em comunidade construir uma sociedade melhor. Você para de prestar atenção no texto e passa a prestar atenção no ritmo do texto, que é um ritmo inadequado. O ão também é um problema. Ad, ão e A. Isso aqui são ecos que precisam ser evitados. Belezinha? Deu para entender direitinho? Belezinha? Só um consumidor da Nike adquiriu um tênis modelo X. No entanto, não estou satisfeito. O tênis em questão, reparem que o ritmo não é desagradável, mas nós podemos fazer o que ele sugeriu. Colocar aqui o produto. Isso aqui estabelece, de qualquer forma, o que nós identificamos como coesão textual. Alguns elementos de coesão textual são fundamentais para o seu texto. Este aqui, os conectivos, que vão estabelecer uma relação adequada entre uma ideia e outra. Se você quer apresentar uma oposição, tem que ser um conectivo de oposição. Se você quer apresentar uma justificativa, tem que ser um conectivo de justificativa. Às vezes, nós colocamos conectivos que não tem nada a ver com a nossa intenção de fala. Conhecer, portanto, é fundamental. O tênis ou o produto em questão... Vejam que todos vocês apresentou, mas eu tinha colocado A, não é? Independente de ter colocado A, eu acho que todos vocês iriam pensar na palavra apresentou. Porque já tem o mapeamento. O texto de todos vocês. O texto sobre um determinado tema. Se vocês não fugirem ao tema, todos vocês vão fazer mais ou menos o mesmo texto. Porque é isso que garante que você está na proposta temática. Se você sai da proposta e conversa com um cara, e ele apresentou algo que você... É uma viagem que você não fez, alguém vai se dar mal. E isso acontece demais. Melhor nem conversar. Deprime antes de entrar na prova. Depois é melhor não ficar deprimido. Porque alguém vai dizer, bicho, você marcou essa? O produto em questão apresentou... Uma falha, que é o defeito, na costura. Epa! Uma falha, que é o defeito, na costura. Em questão apresentou... Uma falha na costura... Uma falha na costura... Que... Que... Repita, por favor. Que... Que reduziu... Que reduziu... Que reduziu a vida a outra, a gente escreve e depois a gente refaz, né? Porque às vezes também acontece isso na prova. Você quer colocar o perfeito. E o perfeito não... Às vezes não vai acontecer. O que que ele sugeriu? Ele sugeriu... Ele sugeriu, pô, nem precisa colocar mais nada. Não precisa mesmo, não. Mas pra nós entrarmos um pouquinho mais nesse mérito da ilustração, seria interessante. Para este texto, que é um texto um pouquinho mais leve, ok. Não seria necessário. Poderia. Poderia fechar aqui e voltando aqui. Como o consumidor que está se sentindo prejudicado... Ah, mas... Mas o que que você tem que fazer? O que que você tem que fazer obrigatoriamente, que eu falei aqui no final? Ah, sim. Uma falha na... Perfeito, perfeito, perfeito. Aí resolve o problema de todo mundo. É... O produto em questão apresentou uma falha na costura que... Não condiz... Com a qualidade... Oferecida... Pela marca. Ele faz uma coisa bem legal, que para o nosso texto dissertativo argumentativo, de uma prova, também vai funcionar bastante. Ele não somente aponta o problema. Ele vai amaciar um pouquinho também a forma como apresenta esse problema. Isso é muito importante, tá? É um relacionamento. Amenizar o processo. Eu tenho aqui... Não vai... Eu apaguei aqui porque não vai caber aqui embaixo. De qualquer sorte, nós temos que retomar o início. Esta retomada, você sugeriu algo. Eu tenho que retomar a ideia do consumidor. A ideia do consumidor, ela pode ser retomada repetindo a palavra consumidor ou apresentando uma relação sinonímica. Pode ser o termo cliente. Como cliente que confia na empresa, espero que vocês possam... E aí vocês trabalham. Porque só eu trabalhar cansa também. Resolver a questão? Talvez? É isso mesmo? Vou escrever primeiro para ela não escapar, tá? Como cliente que confia na instituição, espero um retorno. Mas é porque não é uma solução. Não chega a ser... Eu não estou pedindo para eles resolverem uma questão. Por isso que eu estou na resistência de colocar. Eu não estou pedindo para eles resolverem uma questão relacionada a este tênis em especial. Porque este tênis já está o quê? Condenado. Então não tem uma solução para este tênis. Eu posso ter uma postura mais atenta a mim enquanto consumidora. Perceberam? Então talvez a palavra solução não caiba. Sou um consumidor da Nike e adquiri um tênis modelo X. No entanto, não estou satisfeito. O tênis em questão apresentou uma falha na costura que não condiz com a qualidade oferecida pela marca. Como cliente que confia na instituição, espero um retorno para que... Mas não posso sanar o problema deste tênis. Para que... Para um... ... Exatamente. Aí a gente tem que colocar nesse viés. Meu problema, o que eu quero? O que eu espero como consumidora? Uma troca. Eu espero uma troca. Não é? Então explicita aqui o que eu espero. Como cliente que confia na instituição, espero um retorno para uma troca do produto. Simples? Doeu? Doeu? Sabíamos exatamente o que colocar na sequência? É isso que nós vamos fazer em nossa prova. E nós vamos começar o treinamento logo hoje. Não é para vocês ficarem olhando para mim. É para vocês olharem para a proposta que eu vou apresentar e tentar fazer pelo menos a introdução. Vou expor aqui a proposta. Pessoal de casa, fica atento. Aqui é um modelo de texto sobre essa proposta. Eu não vou dizer se foi nota máxima, se foi nota mínima. Só pus o modelo lá. Nos anos 70, a Organização Internacional do Trabalho, OIT, registrou pela primeira vez a existência da economia informal. Hoje o trabalho sem vínculo empregatício, alternativo, temporário, provisório, é uma realidade que desconhece fronteiras. Com base no que está transcrito acima, redija um texto dissertativo argumentativo acerca do seguinte tema. Causas e efeitos do trabalho informal. Olha, lá na prova vocês podem encontrar uma realidade ligada a crime. Pensando, ah, é perito, vai ser uma redação, vai ser uma produção de texto sobre crime, sobre criminalidade, sobre violência, sobre perícia. Não, nós não temos essa garantia. Mas nós podemos sim pensar em situações que mexem com a condição humana. Violência, saúde, amor. Às vezes teve um concurso para a polícia. Na época em que as novelas começaram, uns oito anos, mais ou menos, seis, oito anos, as novelas começaram a apresentar uma realidade ligada a homofobia. O que que o concurso fez? Apresentou uma proposta ligada a homofobia. E era um concurso sobre, para uma instituição policial. Então, questões de comoção social, questões desse tipo são muito comuns. Questões polêmicas são muito comuns. São questões exatamente as que vocês vão responder. São questões exatamente ligadas ao universo policial? Não. Então, vocês vão ter que revolar. Vestir a roupa de sapo, a roupa verde e dar seus pulos para conseguir internalizar uma técnica. Porque é a técnica que vai fazer a diferença. O que que eu faço primeiro? Li meu texto de apoio, li minha frase direcionadora, o que que eu vou fazer? Circular os elementos mais importantes. Quais são os elementos mais importantes? Primeiro no texto de apoio. Trabalho. 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 Tem vínculo empregatício. Trabalho. Aqui a organização internacional, mas muito mais ilustrativo do que outra coisa. A economia informal. Beleza. E aqui, com base no que está transcrito, redijo um texto dissertativo argumentativo a respeito de causas e efeitos. A gente já pensa em quê? Numa estrutura para o texto. Minha própria proposta já direciona para qual é o tipo de estrutura que eu posso desenvolver. Do trabalho informal. Então, eu já consigo montar o quê? Montar um planejamento, tá? Inicialmente de quatro parágrafos, mas não só. Apresento aqui trabalho informal, causas e efeitos. Aqui causas, aqui efeitos. E aqui a minha conclusão. Cabe mais um. Eu não quero trabalhar ainda com cinco parágrafos. Eu gostaria que vocês tentassem produzir o esqueleto de todos os parágrafos. Como é que é produzir o esqueleto de todos os parágrafos? Minha introdução eu já sei. Que eu vou colocar trabalho informal. Vou colocar causas e efeitos. E vou apresentar uma frase com o meu posicionamento, com a minha tese. Esse é o esqueleto. Ok? O esqueleto do meu parágrafo de desenvolvimento. Eu vou escrever no meu parágrafo de desenvolvimento acerca das causas. Causas de quê? Então, aqui em cima, aqui na minha primeira linha, eu já escrevo causas do trabalho informal. Ele está situando o Brasil? Situou o Brasil? Não. Ele indica nos anos 70, registrou a economia informal, hoje desconhece fronteiras. Ele não está limitando o Brasil. Quantas pessoas vocês acham que devem ter fixado a escrita em Brasil? Porque no Brasil o trabalho informal é? Tem um número enorme de trabalhadores informais. Então, o que vai acontecer? Lá no edital, eles também identificam isso. É uma fuga parcial, é uma limitação e isso também te tira ponto. Porque em nenhum momento ele pediu para que você escrevesse acerca de Brasil. Você pode, no entanto, trazer Brasil como exemplo, como ilustração. Exatamente. E aí, todas as vezes que vocês apresentarem um exemplo, vocês vão ter que explicitar que aquilo ali é exemplo. Por exemplo, no Brasil, por exemplo, na Índia, por exemplo, na China. Não, a China tem trabalho escravo, não trabalho informal. Mas vocês podem trabalhar com esta referência de exemplo. Pode ir? Posso ir, não posso? Então, aqui, olha, vocês sabem que vão ter que escrever sobre as causas e trabalho informal. Depois disso, você vai ter que obrigatoriamente apresentar uma ilustração. Depois disso, você vai ter que apresentar uma finalização. Não esqueçam, apresentar, justificar, opor, indicar uma consequência, porque aqui é o momento de introdução do meu parágrafo. O esqueleto aqui do meu parágrafo 2 de desenvolvimento, nas primeiras linhas eu escrevo o quê? Você pode trazer uma relação entre os efeitos e o trabalho informal no Brasil? Não. Mas você pode, na ilustração, trazer o Brasil como exemplo. Então, aqui, já no esqueleto, saber mais ou menos o que vai pôr como ilustração e saber mais ou menos o que vai pôr como finalização. A conclusão é uma retomada do que você escreveu. Em uma conclusão, você não pode, pelo amor de Deus, gente, vocês não podem de forma alguma apresentar um elemento novo. O que é elemento novo? O que não pertence a você? Não é uma ilustração? Não ilustre na conclusão. A conclusão é para retomar o assunto tema e para definir ou explicitar uma tese. Vocês vão ter, para fazer o parágrafo introdutório, apenas 6 minutos. Vou aumentar 8 minutos. Aí eu vou perguntar para você o seguinte, Vanessa. Você leva quanto tempo escrevendo duas linhas? Tem gente que faz assim. Aí o cara chega, olha para você, o fiscal. E aí, tá passando bem? Se for mulher, toda maquiada, maquiagem borrada, porque você tem que ir bonita para a prova, né? De lápis. Maquiagem borrada, de repente, o cara puxa a sua folha. Você diz assim, bicho, o que que é isso? Já acabou? Senhora? Já acabou? Já! Ah, então me dê a prova. Mas já acabei a primeira linha. Como assim? 13h20. Então, 13h26. Eu gostaria de subir e o esquema é o seguinte. Eu gostaria de pegar pelo menos dois parágrafos aqui, de duas pessoas aqui da turma para expor. Pode ser? Ser mesmo ser feliz. Olha a descaração, coisa no processo de intimidade. Hora do treino para o pessoal de casa. O pessoal de casa que tem a vontade em mandar o parágrafo, manda para o e-mail do curso. Eu faço a correção ao longo da semana. Ok? Beleza? Eu só quero o parágrafo introdutório. Quer me dar? Esse momento de correção, vocês vão ver o quanto é importante para nós. Aí você pensou no que eu comentei, né? Um dos dois. Ah, se a diferença está na ilustração, não tem problema. Porque cada um vai ter sua ilustração mesmo. Leia para mim. Devagar. Um sistema econômico. Econômico. Arrojado. Acaba por gerar. Significativo. Do. Trabalho. Informal. Uma busca. Uma busca. Por. Redução. De. Imposto. No singular. De custos. De custos. De custos. De custos. De custos. E uma população sem alternativas? Numa? Assim? Sim. Alternativas. Vá. Ok. Olha, o que acontece com alguns alunos, né? E alguns candidatos também. Alguns alunos e candidatos, eles querem estar perto dos professores ou dos corretores para explicar o porquê de terem escrito determinada estrutura. Você vai ter essa oportunidade? Não. Então, assim, o que acontece? Você não faz um texto para si, você faz o texto para outro. E é este outro que vai te avaliar. Você me justifica dev... Sim. Ah. Ok. Você tem que identificar uma coerência, não é? A sua introdução, ela não pode ser maior do que o seu desenvolvimento. E desenvolvimento não é um parágrafo isolado. O seu desenvolvimento, ele é dividido em alguns parágrafos. Então, é essa extensão aqui. Normalmente, com cinco parágrafos, os seus parágrafos são todos eles proporcionais. Tem cinco, seis, sete linhas, tá? Então, você encontra aqui em desenvolvimento, por exemplo... Por exemplo, tá, gente? Para vocês não ficarem condicionados a uma quantidade de linhas. 7, 7, 14, 1, 7, 21. Sobram quantas linhas? Nove linhas. Então, você tem cinco e quatro. É uma questão de lógica, entendeu? Aí, se você tiver na introdução sete linhas, não tem um grande problema. Você só não pode se distanciar da seguinte observação. A sua introdução só termina quando termina a apresentação do assunto tema e dos elementos que serão expostos. E, pelo que eu pude perceber, eu vou voltar para a leitura do tema, porque eu acredito que ele não finalizou. Quando a gente termina de ler, a gente acha que faltou alguma coisinha. Nós precisamos identificar o que foi que faltou. Voltemos aqui. O texto, a Organização Internacional do Trabalho, nos anos 70, registrou pela primeira vez a existência da economia informal. Gente, uma coisa importante que eu acho que alguns se passaram em relação a isso, é que o trabalho informal não começou a acontecer na década de 70. Ele foi registrado pela primeira vez na década de 70. É um ponto que a gente precisa realmente, ao qual nós precisamos nos atentar. Então, o que nós podemos fazer lá na nossa prova? Identificar que o trabalho informal sempre aconteceu. Nós regularizamos a situação do trabalhador. Sim, ao longo dos séculos, nós fomos lidando com a figura do trabalhador de forma mais decente, mais legal. No Brasil, isso é relativamente muito atual, porque começamos ali a valorizar um pouquinho mais a figura do trabalhador com a CLT na época do Getúlio Vargas, não é? Na década de 30, não é? Vou fingir que eu perguntei e vocês me responderam. Ah, sim, com o Getúlio. Tá, ok. Então, você encontra, de lá pra cá, é muito nova essa relação. Pensando na história da humanidade, é muito nova essa relação. O registro começou a ser feito na década de 70, porque nós já tínhamos condições de fazer uma avaliação de trabalho informal e de trabalho formal. A existência da economia informal, hoje o trabalho sem vínculo empregatício, e o colega estava ali falando o seguinte, que nem todo vínculo, nem toda a falta de vínculo empregatício é necessariamente a ideia do trabalho informal. Quer abrir isso pra gente um pouquinho? Exatamente, porque pode ser uma informalidade muito mais da empresa do que exatamente do trabalhador. Por isso que ele amplia aqui. E trata da economia informal. Hoje, a ideia do situar o tempo também é muito importante. No nosso texto, e eu já vi em dois momentos, eu vi o texto dele lá embaixo, e o seu texto aqui, vocês não situaram o tempo exatamente. Então, é uma ideia da construção atual, porque na proposta eu vejo a construção da atualidade sendo apresentada, tá? Não, porque você tem um registro de antes, na década de 70, mas o importante na proposta é o antes ou é o agora? Do agora, exatamente. Ele apresenta ali, esse registro na década de 70, como ele bem apresenta aqui, como um dado, como uma referência pra trazer para um ponto mais atual. Então, toda... Ah, Vanessa, um ponto importante pra essa sua fala. Se é uma dissertação argumentativa, o importante da sua opinião é acerca do ontem ou do hoje? Então, uma dissertação argumentativa, você contempla o hoje, você pode até sinalizar para o ontem. Se for expositivo, aí você se concentra no ontem para fazer uma descrição, entendeu? É bem importante esse ponto. Uhum, perfeito. Vou repetir aqui. Só pra não me perder, pra eu repetir pro pessoal de casa. O que é que ele está apresentando? Que a economia informal é desde os primórdios. A formalidade, ela começa a acontecer a partir da Revolução Industrial Francesa, a Primeira Revolução, a Segunda Revolução, que gerou um sistema, enfim. Siga. Sim. E hoje em dia está tendo uma retomada. Aí vou apresentar o que ele está falando aqui, que é bem interessante. Gerou-se um ciclo. Você começa com a economia informal, desde os primórdios essa economia sendo reconhecida. Com a Revolução Industrial, você tem a necessidade da formalização, porque afinal de contas, você tem que apresentar um salário para que essa máquina continue a produzir. E que agora voltamos a uma ideia de economia informal. Tantos profissionais que decidem não trabalhar para a empresa, eles trabalham nessa ideia da informalidade, que não é tão informalidade assim, né? Aí ele vem aqui para a proposta. Causas e efeitos do trabalho informal. Olha o que ele está perguntando. Isso aqui é o topo, não é? Eu coloco trabalho informal e apresento, ligado ao trabalho informal, causas do trabalho informal e os efeitos do trabalho informal. Ele não está querendo saber quais são as causas como topo. Eu não estou querendo trabalhar como eixo temático, as causas do trabalho informal. Estou querendo fazer esse balanço aqui entre esses elementos. Aí aqui no texto que... Trabalho informal, né? Informal. É só isso aqui? Uma busca. Um sistema econômico cada vez mais arrojado acaba por gerar um aumento significativo no trabalho informal. Como é que vocês acham que o corretor... Não vou perguntar para você agora, tá? Mas o pessoal daqui. Como é que vocês reagem a essa primeira leitura? Vocês acham que ele está realmente no eixo temático ou ele ainda não tocou no eixo temático? Ele tocou no eixo temático? Ele cita... Ele cita... O trabalho informal apresenta uma das causas para o trabalho informal. Eu sinto falta do hoje. Porque um sistema econômico cada vez mais arrojado é o hoje, não é? Não é o hoje? E ele tem um processo de evolução. Antes era exatamente a ideia do sistema econômico cada vez mais arrojado? Não. Era uma informalidade que tinha como causa outros elementos. Aí nós temos a possibilidade de introduzir com o hoje. Algumas pessoas dizem, não introduzam com o atualmente. Porque atualmente é lugar comum. Aí colocamos isso na cabeça. E nós não temos coragem de iniciar com o atualmente. Eu particularmente não acho que haja nenhum problema. Se o seu texto for fraquinho, começar com o atualmente, talvez deixe ele fraquinho. Mas se o seu texto não for, começar com o atualmente não vai desvalorizar. Ok? Eu prefiro, no entanto, evitar um pouquinho. E no lugar do atualmente, apresentar um hoje. Eu gostaria de que alguém aqui fizesse a leitura com o hoje e sem o hoje. Em voz alta. Só até aqui, informal. Sem o hoje? O que vocês gostaram mais de escutar? O hoje. Porque a introdução do conteúdo dele foi uma introdução muito abrupta. Às vezes, e eu estava conversando com o Paulo sobre isso. Eu falei para o Paulo, o ritmo do seu texto vai fazer a diferença. Porque o seu corretor vai ficar mais atento ou menos atento ao que você está apresentando. Vejam que é somente uma palavra que já deu uma melhoria no ritmo e, portanto, na compreensão do texto. Introduzir o texto de forma tão abrupta é algo meio que arriscado. Porque dá a impressão de que você já estava falando sobre alguma coisa e lançou. Que é a continuação. O hoje dá uma amenizada aí nesse processo. Ok. Resolvemos esse ponto. Um sistema econômico... Aqui? Não. O advérbio no final da construção, o advérbio de tempo no final da construção, dá a seguinte sensação para o leitor. Você esqueceu de colocar o advérbio antes e lançou aí no final. Aí essa construção, talvez, antecipada, fique melhor. Sintaticamente falando, não tem problema. É a questão mesmo de ritmo. E daí ele começa... Esqueci seu nome. Ítalo, veja só. O que nós vamos ter que trabalhar no seu texto? Esse início de construção. Porque você está introduzindo as construções de forma muito abrupta. E aí não dá tempo de nós entendermos exatamente essa linearidade. Porque como é tudo muito abrupto, você acaba não se conectando tão bem. Eu tive essa sensação aqui e eu tive também essa sensação aqui. Como se você estivesse trabalhando com ideias estanques. Entendeu? Como se estivessem isoladas as frases e não dentro de uma construção. Nós temos que trabalhar com os elementos de coesão textual. O que vocês podem fazer aqui? Lê em voz alta. Marcelo, não é Marcelo? A partir de uma busca. Ok. Como está meio apagado, dá a impressão de que você não conseguiu fazer a leitura porque estava apagado. Mas não foi não, tá? Vem para cá, você vai ter a mesma sensação. Por favor, Marcelo. Você vai ter a mesma sensação de interrupção. Você percebeu que você continua tendo essa sensação de interrupção. Por que você continua tendo essa sensação de interrupção? Porque tem uma coisinha no nosso texto que nós precisamos evitar. Evitar. Não estou dizendo que nós não podemos colocar nunca, tá? Mas evitar é muito importante. Nós precisamos evitar as locuções verbais. Porque uma locução verbal, ela deixa o texto lento. Principalmente se for verbo auxiliar, mais um verbo principal no gerúndio. O problema não está no gerúndio, tá? Está na locução. Porque ela vai fazer com que o ritmo fique lentinho no nosso texto. E nosso cérebro não vai conseguir acompanhar tão bem a informação. Onde é que ele está apresentando locução? Aqui. Uma busca incessante por redução de custos. Eu posso... Não fica diferente? Marcelo, você pode voltar a fazer a leitura? Gera. Volte aí. Não, mas volte, volte. Não, volte, volte. Percebeu que fica mais rápida? A informação é incrível, né? Eu acho incrível quando determinadas observações qualificam muito o texto. O que nós podemos aqui também identificar? Nesse segundo momento, você se afasta da questão do trabalho informal. Você tem que retomar a questão do trabalho informal de alguma maneira. Ou diretamente fazendo a repetição. Talvez a repetição fique ruim, porque o ao também é um eco negativo para o nosso texto. Mas de alguma forma você tem que fazer essa conexão. Porque quando nós fazemos a leitura desse período, nós temos a impressão de que você está tratando sobre uma condição à parte. Que as coisas não estão tão conectadas. Falta um elemento de coesão ou um termo que se ligue a alguma construção anterior. Ou uma conjunção que estabeleça essa ligação entre as ideias. Como é que nós podemos resolver isso? Eu ainda não sei. Estou perguntando mesmo a vocês, tá? Uma forma interessante de nós percebermos qual é a maneira com a qual nós podemos resolver essa questão. É fazendo a leitura do início do texto, tá? Para ver o texto como um produto íntegro e não como um produto fragmentado. Eu vou apagar aqui. Dessa vez eu não vou pedir para Marcelo ler. Porque o pessoal de casa não vai escutar Marcelo. Hoje um sistema econômico cada vez mais arrojado acaba por gerar um aumento significativo do trabalho informal. Uma busca incessante por redução de custos gera alterações não só econômicas, mas também sociais, numa população sem alternativas. Eu estava conversando com o Paulo, que o corretor vai ter a mesma sensação que nós, tá? Se a leitura ficar comprometida em algum momento é porque existe uma falha. Pode ser uma falha de ritmo, pode ser uma falha gramatical. E isso acontece porque nosso cérebro fica lá atrás, tentando corrigir qual é o problema. Os dois períodos são muito bons, mas eles não estão conectados. Eu quero saber, Ítalo, essa informação, ela se relaciona com a anterior para quê? Para se opor, para justificar, para ser uma consequência, para ser uma definição, para agregar. Qual é a intenção? Ok. E não é algo ruim, não. Ele pegou uma observação mais macro porque a proposta é macro, não trabalha com a realidade local. E aí você vem aqui com o mundo econômico, reduzindo custos e indo para outros países pensando nessa informalidade. Entendi. E aí a gente só precisa estabelecer uma conexão. A gente pode colocar aqui, ó. Isso tem... Eu vou pôr, depois eu vejo se tem cabimento, tá? Isso tem consequência, como consequência... Consequência... Eu pensei em gera como consequência, mas já tem gera ali. Consequência... Uma busca em cessão de resistência de custos... Ok. Vou fazer a leitura para ver se cabem. Ok? Hoje, um sistema econômico cada vez mais arrojado acaba por gerar um aumento significativo do trabalho informal. Isso tem como consequência uma busca incessante por redução de custos... Não. Aí já volta para o... Não está gerando. O... Gerando. Aí mudou de ideia. Mas o que é que nós percebemos? Você percebeu o que é que nós... O que é que nós conquistamos? Ah, tá. Entendi. Entendi. O que é que Ítalo está apresentando? Olhem aqui, olhem aqui. Não desfoquem, não. Olhem aqui. O que é que Ítalo está apresentando? Com essa indicação, com essa introdução disso, tem como consequência? Ele está tratando a busca incessante como a consequência do mundo, do sistema econômico. E ele não quer trabalhar nesta linha. Ele quer trabalhar como algo que soma. Então, você pode, além disso, há geração de uma busca incessante. Além disso, há uma busca incessante. Porque o além disso é que vai conectar. Junto a isso, há uma busca incessante. O que é uma conexão? O que a gente percebe aqui? Que realmente o que estava faltando era um conectivo. E às vezes, gente, a falta de um conectivo faz com que nós nos percamos completamente no texto. Então, toda vez que iniciar uma construção, um período, identifica. Existem todas as relações equivalentes para que a ideia anterior seja retomada e eu tenha uma sequência. Porque os conectivos, eles vão fazer isso. O que é que nós fizemos aqui? Junto a isso, há uma busca incessante por redução de custos, gerando alterações não só econômicas, mas também sociais, na nossa população sem alternativas. Aí já fica mais em conformidade, não fica? Só um detalhe, que não é um pecado mortal, mas é algo que nós precisamos, a que nós precisamos prestar atenção. Normalmente, quando o candidato escreve a estrutura cada vez mais, ele repete a estrutura ao longo do texto. Isso fragiliza um pouquinho o processo argumentativo. É porque é uma estrutura que poderia ser suprimida ao longo do texto. No mesmo texto vai... Se você for usar no seu texto inteiro, introdução, desenvolvimento e conclusão, se você for usar o cada vez mais, use uma vez. Mas normalmente, quem usa o cada vez mais uma vez, usa mais de uma vez. E cada vez mais. Então, é algo que a gente precisa evitar. Belezinha? Ítalo, o seu texto é um texto que exemplifica muito bem o texto de candidatos que sabem escrever, mas que acabam com uma nota que não é tão satisfatória, porque alguns elementos escapam a essa escrita. Mas é um tipo de treinamento rápido de ser feito, e o resultado é muito positivo, tá? Porque dá para perceber que você tem um texto muito bom. Quem gostaria de... Não, não, porque aqui claramente você tem... Não é outro enfoque, não. Você poderia ter outra abordagem. O que eu estou sentindo falta aqui, você tem... Não, você tem causa e efeito. Agora você tem ao longo... Aqui é a introdução. Como é a introdução, você acaba não detalhando, né? Mas você tem aqui a insinuação de que vai apresentar quais são as alterações, não só econômicas, mas também sociais. E essas alterações econômicas e sociais é que são importantes para a proposta temática, que quer colocar no eixo exatamente a figura do trabalhador. Quais são essas alterações econômicas e sociais sentidas pelo trabalhador? Entendeu? Então é isso que você vai acabar desenvolvendo. Mas tem aí no seu texto as causas e os efeitos do trabalho informal. Que tem como causa, como a própria temática nos impõe, um sistema econômico cada vez mais arrojado. Hoje. Para a gente frisar bastante. Continua esse texto e traz para que eu possa corrigir. Mais alguém gostaria de oferecer? Não podendo ser... Não sei, faltam quantas linhas? Você não tem ponto. Desprezado. Ele fez mais parágrafo. Ah, tá. Ok. Pode ser atualmente desprezado. Desprezado. Esse é o primeiro, né? É. Olha. Vou analisar esse parágrafo. Que é, na verdade, o seu parágrafo mesmo introdutório. O que nós não podemos fazer? Nós não podemos oferecer ao nosso leitor um parágrafo com apenas um período. Não que isso seja um problema mortal. Não é. Não é um defeito no texto. Mas é porque um parágrafo com um período só, ele não permite que o leitor faça a digestão da informação. Você precisa digerir a informação. Então, cada período é a oportunidade que o leitor tem de fazer essa digestão de uma forma mais concreta. De entender o que está sendo apresentado. Olhando aqui o seu texto, a gente consegue perceber que a primeira etapa de ideia que você está passando, ela termina aqui. E aqui é muito... Existem momentos muito consagrados. Momentos em que você pode colocar um ponto, reestruturando levemente o período. Ok? Encontrou um pronome relativo, eu posso colocar um ponto. Mas eu não posso iniciar o período com o pronome relativo. Eu tenho que reestruturar. Eu encontro um gerúndio, só o gerúndio, eu não estou falando sobre uma locução. Encontro só um gerúndio, posso colocar um ponto. Aí eu transformo um gerúndio em um verbo no presente do indicativo. Gerando fica gera, por exemplo. Ok? Então, existem alguns momentos que você pode fazer este ajuste. O trabalho informal, conforme o passar dos anos, apresenta um crescimento significativo na conjuntura mundial. Isso aqui é realmente essencial? No seu texto. Para o seu texto. Que foca o presente. Seu texto, ele foca o presente ou ele trabalha com a referência passado? Não, aqui. Aqui seu texto foca o presente ou foca o passado? O presente. E aí eu estou falando sobre a questão da obrigatoriedade dessa construção. Aí, para seu texto ficar mais dinâmico, talvez essa retirada seja interessante. Olha como é que fica a leitura. Vou ler com o envelhecimento. O trabalho informal, conforme o passar dos anos, apresenta um crescimento significativo na conjuntura mundial. O trabalho informal apresenta um crescimento significativo na conjuntura mundial. A gente pode fazer a mesma coisa que nós fizemos para o dele. Colocar hoje. O trabalho informal, hoje, ou na atual conjuntura. Mas ele já coloca na atual conjuntura em algum lugar. Aqui, na conjuntura mundial. É, eu acho que você pode pegar essa estrutura na conjuntura mundial, na atual conjuntura, e colocar aqui. Eu acho que fica bem bacana. A leitura. O trabalho informal na atual conjuntura apresenta um crescimento significativo. Isso quebra, e aí você pega e tira. E coloca na atual conjuntura aqui. Isso quebra, inclusive, um eco. O que é que é o eco? Eu tenho um eco aqui. Mas ele ainda não foi, ele não comprometeu o ritmo do meu texto. Por que ele não comprometeu? Porque na minha sequência, eu já estou evitando o eco. Se eu inicio e finalizo com esse eco, dá a impressão de que eu estou fazendo rima. E aí no final tem, o ponto já é uma queda, aí esse ao, o seu leitor vai achar, poxa, ele estava tão bem, e de repente, deu uma quedinha. Cuide disso. Cuide disso. Porque... Mas cuide disso. Porque o eco não é saudável para o texto. O eco não é saudável porque o cara para de prestar atenção no seu texto e passa a prestar atenção no eco. Aí por isso que ele é nocivo. Mas eu gostei de como ficou. O que vocês acham? Eu achei bacana. Aí, onde seus efeitos já adquiriram? Esse onde, ele trabalha com conjuntura mundial. Esse onde não está adequado nem da forma como estava aqui. Porque o onde é um lugar fixo ou um similar. A conjuntura mundial não é um local fixo, nem similar. Então, eu não poderia fazer essa retomada. Hoje, no entanto, nós adoramos o onde. Colocamos o onde para qualquer coisa. Quer conectar? Usa o onde. Quer colocar o advérbio de negação? Usa o onde. E o onde só vai poder ser usado para locais fixos ou similares. Como eu falei, conjuntura mundial não casa. Nós vamos ter que fazer essa retomada. Diga. Os seus efeitos. Coloca um ponto. É, já tem um ponto aqui. Os seus efeitos já adquiriram. Os seus efeitos já retoma o trabalho informal. Já adquiriram notoriedade no âmbito econômico não podendo ser atualmente desprezado pelos governantes. Não podendo ser atualmente portanto. Colocaria um portanto aqui. Só para dar uma ideia de que é conclusivo. E olha que legal fica o texto dele. Depois dessas pequenas... Pequenos ajustes. Coisa... Pequenos. Pequenos e significativos. Gente, isso aqui eu jamais consigo fazer escrevendo, sabia? Esse tipo de orientação. por escrito eu não consigo fazer. Porque por mais que eu tente escrever vocês não vão realmente entender de forma plena. Vou fazer a leitura do texto como ficou. Despoluindo um pouquinho aqui. O trabalho informal na atual conjuntura apresenta um crescimento significativo. Os seus efeitos já adquiriram notoriedade no âmbito econômico não podendo ser atualmente portanto desprezado pelos governantes. Fica. Por que que eu coloquei aqui? Você viu que eu fiquei na dúvida de colocar em algum lugar aqui, em algum lugar lá? Porque colocando aqui eu achei que ficou muito cortada a informação. Porque logo depois do podendo portanto ser atualmente... Aí eu deixei terminar a informação básica do verbo e coloquei o portanto nesse momento que comprometeria menos. pessoas, tá? Pessoas, eu vou libertar o pessoal de casa agora. Produção de texto é sempre problemático porque tem muita interação e acaba não captando o áudio dos meninos. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Quem quiser mandar pra minha redação manda pra minha redação pra poder corrigir. Ok? Beijos. Bom final de sábado. Tchau.